Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Roberto Cruvinel e no último dia 17 de setembro eu fui participar, fui convidado e participei da Conferência Nacional das Religiões e Cultura da Paz. Esse evento ocorreu em dois dias no antigo Centro de Exposições Imigrantes. Eu fui convidado para participar em uma das plenárias. Eu acredito que eu fui o único evangélico convidado para participar. E acredito que o Senhor nos deu graça. Eu participei de um debate com o tema Líderes Religiosos e Cidadãos, como impactar as transformações da sociedade. Naquela oportunidade eu participei de uma mesa de debates com o reverendo Maurício Ondaco, que é um sacerdote budista. E também participei de um debate, participou desse debate o sheik Rajip, que é do Instituto Latino-Americano de Estudos Islâmicos. E na plenária, na plateia, nessa plenária várias pessoas participaram, o icas, bruxa, e as pessoas queriam nos ouvir, ouvir a nossa opinião sobre como os líderes religiosos podem impactar a sociedade. Houve alguns momentos nesse debate de uma certa, não uma animosidade, mas algumas colocações, é óbvio, com relação ao cristianismo. E eu gostaria de compartilhar com vocês, eu vou, nesse vídeo, nessa montagem, colocar o áudio da maioria do que aconteceu. Perdemos muito pouca coisa, eu gravei isso em áudio, eu perdi a palavra inicial do reverendo Maurício, que é budista, mas peguei uma parte da consideração inicial do sheik Rajip, e daí pra lá gravamos tudo, sem corte nem nada. E eu quero que você assista a isso, compartilhe. E nós temos que influenciar as pessoas, nós temos que influenciar a sociedade. Como cristãos, nós temos o dever de influenciar a sociedade. Eu comecei dizendo como o cristianismo vê o mundo. Veja, ouça esse áudio, eu tenho certeza que vai te abençoar. Eu sou o pastor Roberto Crivinel, Deus te abençoe. Os religiosos são pessoas, os teólogos são pessoas que têm um dever, e vão responder pra isso, perante Deus, de traduzir esses textos que são de uma profundidade incomensurável, em regras de conduta ética, justa, para regular as relações humanas e construir uma sociedade pacífica. Mas eles são educadores, não impositores. Como Deus não obrigou as pessoas a obedecer, o ser humano também não pode obrigá-las a aceitar a suplementação que eles recebem. Mas eles têm um dever de dar a interpretação correta, e também um dever, maior até do que esse, de exemplificar pela sua conduta. Porque se a pessoa não fala, mas a sua conduta reflete esses princípios, as pessoas aprendem. Pelo contrário, se a pessoa fala correto, mas a sua conduta é inconsistente com o que ela falou, as pessoas vão seguir a sua conduta. Então, na nossa teologia islâmica, a importância do exemplo, da conduta, da convivência, a relação com Deus, consigo mesmo, com seus familiares, com seus vizinhos, com as pessoas da sociedade em que vivem, são a forma mais efetiva de educar e passar os princípios da Escritura Sagrada. Apenas para início. Muito obrigado. Bem, para o cristianismo, a visão que o cristão observa o mundo, ele observa o mundo como um grande campo missionário. Em determinado momento, quando Jesus, antes de ascender aos céus, seus discípulos chegaram a ele e disseram quando que o seu reino seria estabelecido na Terra. Eles necessitavam e queriam ver uma libertação do Império Romano. E Jesus, então, diz a eles que o reino de Deus seria estabelecido não através de armas de um poderio bélico, mas conquistando o coração das pessoas com a mensagem de salvação, uma mensagem de amor. Para o cristianismo, nós entendemos que o homem pecador está longe de Deus. E, estando longe de Deus, ele está em condenação. O profeta Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2, diz a Bíblia que o ouvido de Deus não está fechado para não ouvir, a mão de Deus não está encolhida para não abençoar, mas os pecados do homem fazem divisão entre o homem e Deus. Nós, cristãos, entendemos, conforme diz a Bíblia em Atos 2, 21, que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, nós entendemos que existe uma transformação, primeiramente, espiritual. Nós podemos influenciar as pessoas, pregando a elas uma palavra, não impondo a palavra, mas pregando a elas, dizendo a elas que elas estão longe de Deus no pecado e que podem chegar à presença de Deus através de Jesus Cristo, que nós acreditamos, segundo a Bíblia, ser Deus. Um texto grego do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz que, no princípio, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Enarquia no Rologos, Cai Rologos, Enprostão Teon, Cai Teós em Rologos. Isto é, a palavra estava com Deus, colocando Jesus Cristo como Deus. Nós, cristãos, cremos assim. Agora, existe, fora essa visão metafísica de ir morar no céu, do conceito do pecado, o tema da nossa palestra é como estes líderes religiosos, que também são cidadãos, podem impactar, transformando a sociedade. O cristianismo, em primeira análise, procura transformar a sociedade, transformando a pessoa através da pregação da palavra. O Espírito Santo convencer da pessoa do pecado e da justiça do juízo. A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, ela é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Porém, existem outros ambientes que nós devemos também exercer influência, não somente para o nosso povo, mas para a população em geral. Nós vivemos hoje numa pluralidade religiosa. Nós temos as grandes religiões monoteístas. O monoteísmo, em síntese, é uma religião exclusivista. Nós não compartilhamos ecumenismo. A palavra ecumenismo vem do grego ecodomene, que também se deriva da palavra equia, casa, está todos debaixo do mesmo teto. O cristianismo não abraça essa situação, não aceita essa situação, porque o cristianismo e a maioria das religiões monoteístas são exclusivistas. Porém, nós temos algo em comum com religiões afro-brasileiras, algo em comum com religiões de cunho politeísta, algo em comum com outras vertentes e outras religiões monoteístas, porque existe a questão da manifestação do amor. A Constituição brasileira diz que a liberdade religiosa é garantida no nosso país. Como o reverendo Maurício disse, o Estado é laico, porém, ele não é laicista. As pessoas que trabalham, os agentes políticos que trabalham professam, hora ou outra, alguma religião e mesmo a ausência de religião é um conceito filosófico. O ateísmo, o neoateísmo, o agnosticismo, que tem sido hoje defendido, também é um conceito, é um conceito filosófico que tem sido defendido politicamente hoje aqui no Brasil. Como nós podemos, então, influenciar? Evitando os erros históricos que a religião nos apresentou. Nós temos erros na história da humanidade de grupos religiosos, de fundamentação religiosa que nada tem a ver com os expoentes ensinados, por exemplo, por Jesus Cristo, por Maomé, se me permite, o Sheik só fazer essa citação, por Siddhartha Gautama. Então, esses erros, eles são erros humanos e nós temos que olhar para a história da humanidade e evoluir no sentido de existem coisas que nos separam doutrinariamente, mas existem outros elementos que nos unem. E esses elementos que nos unem devem ser a palavra me foge aqui, devem ser colocados para serem discutidos. Por exemplo, a questão social, fome não tem religião, a pessoa pode ser budista, cristão, islâmico, pode ser ateu, a criança, uma criança, a fome não professa a religião. A Bíblia ensina que nós devemos fazer o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé, mas a todos. Hoje nós temos nas religiões no nosso país, em diversas, inclusive eu cito aqui que não está representado na mesa, mas o espiritismo, hoje nós temos trabalhos sociais fantásticos. Lugares onde o governo não chega, as religiões estão chegando. A questão é, em nome da nossa doutrina, ou da doutrina seja ela qual for, nós vamos separar os nossos recursos que podem ajudar essas pessoas. Porque, com relação à salvação, eu posso pregar ao sheik, ao reverendo, e eles pregarem a mim, e a decisão é pessoal, se aceita o que o outro considera como verdade. Com relação à questão social, eu não vou ficar perguntando, pelo menos, esta é a nossa grande luta nesses dias, qual é a religião, qual é a formação acadêmica, qual é a etnia, porque dentro do cristianismo, do cristianismo, nós temos uma variante muito grande de facções, e isso acontece em outras religiões. Por exemplo, nas religiões de magia, nós temos, minha área de mestrado são religiões mundiais, nas religiões de magia, nós temos uma série de vertentes e nem todas concordam entre si. Dentro do cristianismo, nós temos fóruns católicos, tradicionais, ortodoxos, carismáticos, pentecostais, neopentecostais, e às vezes, isso cria animosidade entre nós mesmos. E a pergunta é, o que é que nós podemos fazer juntos? como é que nós podemos caminhar juntos? O que é que nós podemos fazer para beneficiar esse povo que é o nosso campo missionário, seja ele de que religião for? Porque o convencimento, a história já nos mostrou que o convencimento bélico não deu certo, não deu certo nas cruzadas, não deu certo na janela 10,40, agora já aumentou para 10,50, no Oriente Médio, não deu certo através da impetração, da inquisição, como é que você tem que trabalhar? Ganha a mente da pessoa, ganha o coração da pessoa, e ganha a pessoa pelo amor. Agora, como é que alguém vai me ouvir se eu não amar? Se eu não ajudar? Como é que alguém vai me ouvir se eu não for, como disse o Cheque, e eu concordo, dar o exemplo? Porque o apóstolo Paulo, não é? De formação judaica, ele de serem meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu fico muito preocupado, senhores sacerdotes aqui, e o povo, eu fico muito preocupado com aquela visão, eu só vou ajudar os meus, ou não vou apoiar uma ideia que seja boa, mas não seja do meu arraial. Tem ideias boas, que são de pessoas, que o cristianismo considera como comportamento pecaminoso. O fato de ela ter um comportamento pecaminoso, não quer dizer que ela seja uma pessoa de bom caráter, de uma formação correta, e que é no nosso país. Então, é dentro dessa questão que eu vejo a importância de um líder religioso separar as coisas, o que é doutrina, o que é evangelização, ou proclamação, ou proselitismo, e o que é, e o que podemos fazer juntos para melhorar a nação, para melhorar o país. E dentro disso, só uma colocação, às vezes, eu tenho feito alguns debates de televisão, e eu sou questionado pelo meu próprio povo, pastor, como é que o senhor senta ao lado de um sacerdote de uma outra religião. E a minha resposta sempre é a mesma, eu faço exatamente o que Jesus fez. Eu posso ser uma garrafa jogada dentro da água. A garrafa está na água, mas a água não está na garrafa. Eu tenho as minhas convicções religiosas, mas existe um povo que eu tenho que servir, e tenho que proteger, e tenho que amar. Essa é a convicção cristã que eu abraço. e a água está faltando água. É de Deus uma água para a gente aqui. Eu vou sim. É, se você não se importa, eu vou tirar o blazer, tá? Agora vai filmar, então para aí. Vou botar o óculos que dá aquela conotação de intelectual. porque é bom assim também. Vem na foto, é. Bom, eu acho que a gente vai perguntar das questões importantes aqui na mesa. Eu fico feliz em crer que esse discurso, quando a gente senta numa mesa para conversar em um lado de pessoas que têm visões diferentes, existem grupos que são capazes de tecer algumas discussões e debates. Principalmente isso que o pastor Filipe usou dizendo que na história da água na garrafa, eu sou uma sacerdotisa americana e eu também estou aqui sentada a quatro milhares religiosos que eu respeito, independente das minhas visões religiosas. E isso eu acho fundamental para a gente atingir essa questão. Eu posso fazer uma colocação? A antítese, ela é importante para o crescimento teológico. Nós temos sempre uma tese que são nossos livros sagrados, no meu caso a Bíblia, no Unisalismo ao Corão, o Antigo Testamento, os textos sagrados budistas, as Fussudas, seja lá qual for, os livros do paganismo, nós temos a tese, a antítese nos faz crescer. porque se você não pode ser redarguido, sua convicção é fraca, sua convicção é fraca. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a minha luta não é contra a carne, não é contra o sangue, a minha luta não é contra uma bruxa, a minha luta é espiritual, não contra a pessoa, porque segundo a Bíblia já foi dito aqui pelo Sheik, a pessoa foi criada por Deus, nasceu para a glória de Deus, é isso que nós acreditamos. Eu queria então fazer uma outra pergunta para vocês, principalmente com relação ao que a gente tem vivenciado muito no Brasil, do que seria uma possível diferenciação das ideologias religiosas e de discussões que na verdade estão lá nas políticas públicas. Discussões que a gente nem precisa entrar no mérito de cada uma delas, eu vou exemplificar, mas não precisa nem ser essa discussão com relação, por exemplo, ao aborto. religiões que são contrárias a essa prática, religiões que não desaprovam e pessoas que na verdade não veem isso como nenhum tipo de crime. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para vocês, na visão de vocês, não seria interessante que cada grupo religioso ou não religioso tivesse o domínio de acordo com as suas convicções e fazer as suas próprias escolhas? Será que o caminho é a gente nessa questão da formação social? Será que devemos impor as nossas visões do nosso caminho religioso para outros que talvez não tenham as mesmas ideologias? Além disso, acho que tem a ver com o que eu falei, que é quando a gente tenta impor uma doutrina em cima de uma lei de uma sociedade. Se eu acho que a gente precisa ter uma lei para garantir um valor, para garantir o lado doutrinário, quem está errando somos nós. Nós, sacerdotes, nós, líderes religiosos, nós estamos errando. Porque se eu tenho por exemplo do aborto, a visão do budismo sobre aborto, o budismo fala o seguinte, o budismo está baseado na lei do sofrimento e do não sofrimento, na lei da causa e efeito. Tudo que eu faço tem uma consequência, gera uma causa e uma condição por várias causas e várias condições que vai me levar a uma outra atitude que vai me gerar um resultado em novas causas, novas condições e por aí vai. Então, todo budista sabe que, e aí nós não temos a figura, uma figura de Demiurgo, nós não temos a figura de Deus no budismo, porque para nós é o seguinte, se você tem uma ação, você já sabe qual é esse assunto que você vai ser. Se você faz algo negativo, a gente não precisa nenhuma divindade dizendo para nós que vai dar besteira, que você sabe que vai dar besteira. Então, questões polêmicas como aborto, como divórcio, a única coisa que a gente queira colocar que ela termina sendo levada para o lado da lei, no caso do budismo, é sempre levada pelo termo da consequência. Em alguns casos, você vai dizer assim, mas qualquer coisa que eu fizer, eu vou trazer sofrimento. Porque a gente diz que a gente deve sempre optar por aquilo que não traga sofrimento primeiro para o outro e não traga sofrimento depois para você. A ordem sempre é essa, o outro primeiro, depois você. Então, se você for fazer alguma atitude que vai gerar sofrimento para alguém, não faça. Se não vai gerar sofrimento para ninguém, mas vai gerar para você, pense duas vezes. É bem assim. Ou seja, se não vai gerar para o outro, mas vai gerar para você, melhor que gera, para você do outro. Porque aí vem a compaixão, que é uma das bases da doutrina budista. Então, nesses casos, vamos dizer assim, mas polêmico, o nosso ponto de vista vai ser o seguinte, analise o que traz dentro do sofrimento. Para quem vai ser esse sofrimento? Então, se alguém pergunta assim, muita gente pergunta, o que o budismo pensa nisso? O budismo não pensa nada. Não pensa de nada. É, não pensa nada. Agora, como é que eu olho uma determinada coisa sobre a ótica budista? Aí eu tenho que levar em consideração isso, eu tenho que levar em consideração sobre o vento, eu tenho que levar em consideração do caro, eu tenho que levar em consideração às causas e condições. Mas, voltando ao ponto, então, é o seguinte, as pessoas, na nossa visão, na visão budista, as pessoas têm que ter um direito, têm que ter um direito, né, dessas opções. E se ela tem uma condição moral e ética, ela decide sobre essa moral e ética. Se eu tenho que, na nossa visão, se eu tenho que impor alguma visão moral e ética para uma lei, de novo, o erro é nosso. Porque nós não estamos sabendo transmitir direitos dessa linha moral e essa linha ética. Se vocês perguntarem diretamente, tirar da vida o budismo concorda? Eu vou dizer, Se for para salvar 10 mil pessoas, mil pessoas, para salvar uma? Sim. Sim. Se eu tiver que salvar alguém, sim. Eu estou tirando a minha vida. Mas, eu tenho que analisar sempre sobre o conjunto da obra, e não por um lado, um lado, um suicídio. O que o budismo pensa em suicídio? Se você fala, depende, depende. Porque, às vezes, você está julgando o suicídio por um único ato, o ato final, mas o que foi a vida dessa pessoa toda? Você tem traficantes, estupradores, pedófilos, com homens, e você pode ter uma pessoa extremamente boa, que está no período ruim da vida, mas só fez coisas boas, durante a vida, e naquele período ruim, tirou a própria vida. Quer dizer, você vai analisar aquilo pelo último ato? Não. Tem que ser um conjunto da obra. Para nós, é impossível que uma pessoa desse tipo, uma pessoa que foi, a gente chama, um ponto de sátira, o ser, o ser iluminado, que o fez durante toda a vida e por um problema impontual, cometeu um ato desse, se eu julgar ele só pelo último ato, eu estou desperdiçando todas as atitudes positivas e tudo de bom que ela gerou na vida. A mesma coisa, se eu olho para um pedófilo que me estupra a boa e falo, não, ele teve uma vida, ele não se matou, então ele teve uma vida melhor. Então, dando para entender, é uma coisa dúvida, eu não posso ter essa dualidade. Não quer dizer que uma pessoa que comete crimes, que comete atos negativos, não vai ter sua consequência. Eu falei, tem carma. Se não vai ser nessa vida, como a gente acredita em renascimento, vai ser na próxima, com certeza. A chance de alguém renascer com uma ameba é possível no budismo. Então, imagina você renascer com uma ameba. É possível você nascer com um animal. É que, no qual a gente pensa assim, vai nascer com um cachorro bonitinho, não é? Vai nascer com um cachorro bonitinho com uma família boa, todo peludinho, você querido por todo mundo. Mas uma ameba é um animal. Eu falo isso sempre, pessoal. Uma ameba, um mosquito é um animal. Então, é sobre esse ponto de vista, do ponto de vista do cara. Os milagres, como a gente falou na outra oportunidade, aluar o Criador deu ao ser humano a possibilidade de desobedecê-lo. Não, que isso não tenha consequência. E ele julgará todos nós pelas ações e pelas intenções no final dos tempos. E ele também ordenou, quer dizer, o que significa isso? Se o ser humano quiser ser um assassino, ele vai e comete o assassinato. Se ele quiser roubar, ele vai e rouba. porque o ser humano tem o exercício do livre-arbítrio dado por Deus. Mas, além do julgamento final, Allah também ordenou ao ser humano que se organize em sociedade que busque a justiça dentro daquilo que nós somos capazes de alcançar da justiça. Então, é uma ordem de alvar que o ser humano puna o assassinato, puna o roubo, puna o adultério e assim por diante. Pode ser que no esforço humano se cometa uma injustiça, mas o ser humano tem o dever de buscar o melhor dos seus recursos, da sua capacidade, do seu intelecto, buscar a justiça e aplicá-la. Em relação ao aborto, por exemplo, isso foi uma longa discussão teológica islâmica que sofreu mudanças ao longo do tempo, porque no Estado nós acreditamos que a ciência ajuda a religião. O princípio é não cometer assassinato. Então, a partir do momento em que o feto se transformou em um ser independente, o aborto é um assassinato. Está violando o direito de uma nova vida e deve ser punido com o assassinato. a discussão teológica islâmica evoluiu ao longo de 14 séculos, tentando descobrir, determinar qual é esse momento em que surge uma vida independente da mãe. E a ciência tem alimentado a teologia islâmica ao longo desses séculos e hoje isso está muito próximo da concepção. Então, nos dias de hoje, a maioria de consenso entre os teólogos e a divergência também em relação a isso, alguns dias logo após a concepção, já há uma vida independente, então o aborto seria um assassinato. Esse é o primeiro tema que foi colocado. O segundo tema sem aceitação das diferentes jurisprudências ou estruturas jurídicas. Mais uma vez, o problema maior do islã é que o islã não é conhecido também por nós muçulmanos. E para compreender melhor o que é o islã, temos que voltar ao tempo do profeta Mohamed Salva a sala e dos seus primeiros companheiros. A expansão do islã se deu de uma forma muito rápida, sempre em resposta a uma agressão sofrida. A conquista da Palestina, por exemplo, que estava lá nas mãos na época do Império ou no Oriente, se deu de uma forma similar. Naquela ocasião, os judeus estavam proibidos de entrar na Palestina. quando iniciou-se um governo islâmico lá, foi garantido o direito de volta dos judeus, foi determinado que as propriedades deveriam ser respeitadas e que não deveria haver uma migração em massa de árabes muçulmanos para a Palestina porque iria alterar a harmonia do local. tudo isso com base nos princípios que o profeta que a paz da mesma Deus te ensinou. E mais, cada comunidade no que diz respeito aos assuntos civis e teológicos teria os seus próprios tribunais de acordo com as suas próprias leis. No que diz respeito ao Estado Islâmico prevaleceria a lei islâmica. Mas na Palestina sobre o comando dos muçulmanos no início do Islâmico, os judeus julgavam os cidadãos judeus nas questões civis e teológicas pelos tribunais judaicos ou juízes judaicos pela lei judaica. Os cristãos julgavam os cristãos nas questões civis e teológicas pela lei cristã ou juízes cristãos nos tribunais cristãs os muçulmanos e os muçulmanos. Nas questões do Estado pelo tribunal islâmico que ameaçava os tribunais do Estado então o Estado governante se proteger dessa forma. isso é muito avançado há 14 séculos atrás era assim. Isso está documentado não por muçulmanos mas por historiadores ocidentais que se deburam sobre esse período. É um avanço incrível. Por isso que a gente diz que o nosso maior problema no Islã hoje é desconhecimento da nossa teologia islâmica porque é uma coisa a religião outra coisa é o seguidor da religião. e o seguidor quando não respeita os princípios da ética da religião depõe contra a própria religião e isso está acontecendo hoje no mundo islâmico e nós muçulmanos também precisamos crescer melhor a nossa religião. Eu gostaria para finalizar dar mais um exemplo desse que é muito avançado no bordo de 14 séculos e o Canadá eles fizeram isso. Então no Canadá por exemplo eles permitiram que nas questões civis os muçulmanos resolvam as suas divergências em tribunais islâmicos aplicando a lei islâmica então questões de casamento de propriedade de herança etc. são julgados em tribunais islâmicos no Canadá. Isso é algo muito avançado e a gente acredita que isso tem origem numa determinação divina que a religião na verdade ela surge com princípios para que os seres humanos construam sociedades harmônicas pacíficas em que haja respeito de direitos recíprocos e que preserve a vida. Por isso o critério islâmico se surgir uma vida independente o aborto é assassinato. Acho que é interesse da própria mulher debruçar-se sobre isso e saber se isso no seu ventre já existe uma vida independente e consultar boas fontes científicas a respeito desse assunto que foi o que fizeram os teólogos islâmicos. Eu penso o seguinte o Brasil com a pluralidade que tem de religiões de linhas de pensamento tem os seus representantes na Câmara de Deputados. Eu disse a um colega nosso o Ica em um debate em um debate amigo meu meu amigo filósofo inclusive posso até não concordar religiosamente com ele mas ele é meu amigo não é eu disse em um debate na TV ele disse o cristianismo os cristãos tem a sua bancada e impedem com esta bancada alguns procedimentos algumas questões aí eu disse o seguinte convicção opinião é aquilo que nós sustentamos e convicção é aquilo que nos sustenta para nós cristãos aborto é assassinato pronto e acabou nós entendemos que a pessoa pode gerir sobre sua própria vida mas não sobre a vida de outra pessoa é o que nós entendemos eu sou a favor por exemplo eu sou contra a eutanásia e sou a favor da ortotanásia a palavra ortotanásia vem do grego ortós que é reto tanatós morte se um médico me disser olha ô Roberto pastor eu vou te manter em cima de uma cama aí vegetando durante tanto tempo ou se não te dou um paliativo você morre quando Deus quiser eu falo então eu quero paliativo e continuar andando isso é ortotanásia é diferente da eutanásia agora eu vou estranhar que um deputado que me representa a minha comunidade votar a favor do aborto porque se houver uma lei porque não tem esse o estado é laico mas a pessoa tem as suas convicções o estado não pode interferir na religião no sentido o estado não deve interferir na religião mas o deputado o senador tem as suas convicções há pouco tempo um desembargador no estado você me fala memória aqui de São Paulo você me fala memória ele fez um lobby para que fosse tirado e Deus seja louvado a sociedade a civilização moderna é baseada nos conceitos judaico-cristãos as constituições dos países civilizados na grande maioria com poucas exceções no ocidente antes que eu seja redarguido aqui no ocidente tem as suas constituições baseadas no conceito judaico-cristão no conceito judaico-cristão e eu disse esse meu amigo se você quer um posicionamento diferente organize seu povo dispute eleições e apresente suas convicções eu se deputado fosse por exemplo vou dizer aqui uma outra situação casamento casamento de pessoas do mesmo sexo eu tenho amigos homossexuais eu olho para pessoas e esses meus amigos que são homossexuais eu vejo neles uma vida comprometida com a sociedade a pessoa o fato dele ser homossexual não quer dizer que ele seja desregrado não quer dizer que ele seja incapaz intelectualmente porém na minha fé dentro daquilo que eu creio segundo as escrituras sagradas a prática da homossexualidade do homossexualismo é pecado então se ele me pedir Roberto meu amigo vota a favor eu não posso afrontar as minhas convicções eu estranharia em alguém que acredita na transmigração da alma por exemplo é que a pessoa acredita na transmigração ela acredita ela professa uma religião que acredita na transmigração da alma ela votasse alguma coisa que confronte aquilo que ela crê na minha modesta opinião isso é um contrastenso eu acho que aquilo que nos é precioso nos é caro deve ser defendido no campo das ideias palavra de Deus Bíblia Sagrada em Romanos capítulo 13 diz que nós devemos obedecer as autoridades Gálatas através da instrumentalidade do apóstolo Paulo capítulo 6 versículo 6 7 diz não errei Deus não se deixe escarnecer o que o homem semear certamente se fará eu vou ficar profundamente escandalizado com um cristão seja ele protestante católico que diz que é praticante como o Sheik diz que conhece a sua religião que vote a favor da liberação do aborto porque se o projeto vai se o projeto vai para porque se a lei existisse sabe o que que aconteceria se a lei existisse a liberação do aborto se a lei existe a liberação do aborto por exemplo não se pode fumar tabagismo não é permitido no Brasil a maioria dos cristãos protestantes não fuma por uma questão de convicção se a lei permitindo o aborto existisse a maioria dos cristãos não faria mas se se eu tiver que votar essa lei eu voto contra porque a minha convicção diz assim então é uma questão de convicção isso não quer dizer que eu estou desrespeitando estou sendo beligerante estou diminuindo a pessoa que estiver do outro lado por exemplo por exemplo os espiritualistas eles têm o direito de usar as matas para o seu só ritualística eles têm o direito têm o direito lá em diadema no cemitério tem um macumbódromo se eles têm esse eu posso não concordar existe uma lei municipal que lhes dá o direito eles podem usar aquele espaço para fazer o seu ritual eu posso não concordar posso considerar aquilo um anátema eu posso considerar mas eles têm o direito eu devo defender o direito das pessoas agora se a lei é proposta e eu tenho que dar meu voto eu nunca votaria a favor porque sou cristão eu acho que a sua posso responder eu acho que eu vou até passar o microfone porque a minha proposta já era como a gente perdeu um muito de tempo eu peguei esse 10 milhões e já fazer um giro então eu acho que o nosso grande problema é que os nossos políticos tinham que ser deslutos de religião no momento que passasse naquele portal no senado para que a gente pudesse encontrar um ser humano independente de qualquer religião que a gente professe então nessa questão política eu já escrevi na área e procuro ficar antenado com o que acontece na minha é impossível que isso aconteça por quê cada um tem suas convicções a não ser que ele seja um demagogo a não ser que ele tente agradar gregos e troianos por exemplo hoje existe um lobby para o jogo no Brasil existe um lobby muita gente pode ser pode angariar emprego diz que vai trazer dinheiro para a nossa nação mas a nossa bancada faz lobby contra faz trabalho contra porque vê os os marifícios do jogo é impossível alguém na minha opinião na minha modesta opinião tratar uma coisa que tem a ver com sua religião com suas crenças de fé de uma forma como a senhora está dizendo na minha opinião nós podemos votar juntos por exemplo questões sociais bom a questão é social se eu fosse prefeito de São Paulo governador do estado e a sua entidade espírita dissesse olha tem uma ONG está registrada tudo direitinho eu quero um benefício e isso tivesse dentro da lei eu não poderia negar isso para a senhora porque a senhora tem uma outra religião isso é uma inconsequência está errado mas com relação a convicções eu sei que tem gente que pensa diferente mas no contraditório é importante e aí eu não podia respeitosamente eu não vejo talvez uma forma eu acho que se nós colocamos os políticos onde eles estão eles tem que olhar para o todo de uma sociedade é uma vez que você impõe a sua visão e o seu voto você está impondo uma convicção para todo mundo por exemplo como eu disse você nós pudimos isso que é o exemplo do aborto que é sempre essa palavra que vem mas para mim é o seguinte a consciência de canal agora se alguém quer fazer o que a gente quer fazer com todas as condições em vez de perder uma vida vai perder tudo isso que acontece hoje em dia ou você olhar o caso da menina de 14 anos foi estuprada pelo pai fez um aborto depois ainda foi escorraçada pelo próprio problema numa situação dessa como é que você não é vai ter o sofrimento já está dado você já tem uma criança totalmente corrompida você tem uma criança estraçalhada está tudo complicado o aborto é só mais uma complicação vem de toda aquilo então eu concordo com você eu acho que na hora que você impõe uma maioria da sua convicção você está olhando para todo mundo você está olhando para uma porção disposta da visão do pastor que fala sobre a constituição sendo baseada em centros cristãos se a gente olhar você vê o Oriente todo quando a gente olha a China por exemplo tem milhão de pessoas mais de um milhão de pessoas já falam Coreia todos os estados nórdicos que não tem os princípios cristãos as suas constituições então a gente coloca de uma maneira que se você tem essa imposição você está limitando os direitos para mim nós temos que ter os dois pontos o Estado tem que ser laico e laico mesmo mesmo laico e a religião também não iria se meter em política ao contrário também a gente também não tinha que estar se colocando de maneira política também os dois lados de violência porque eu acho que senão você vai destruir as minorias para mim o meu ponto de vista é que eu me diz o tratamento de pessoas do mesmo sexo totalmente aceitas para não ter problema nenhum o que importa é que as pessoas se amem e essas pessoas tem que ter o direito em qualquer ponto a maioria não concorda a maioria não concorda mas tem que ter o direito se você não concorda não casa para mim você não tem o mesmo sexo se você não gosta de você não concorda com o outro não faz com o outro mas que as pessoas que concordam tem o direito de fazer e tem o direito de fazer de uma maneira segura se for o caso agora a consequência vai vir tirar uma venda não se deve tirar um frio de sofrimento não se deve infringir nada disso mas a gente tem que ter o direito de fazer isso não concorda com alguém decida numa visão uma visão diferente da minha não concorda porque senão nós vamos deixar pessoas importantes fora desse contexto é uma coisa que a gente gostaria de colocar em relação o que nos parece a nossa percepção que a posição islâmica intermediária a posição do pastor que nós concordamos é do monte a gente vai esclarecer isso mas antes disso eu gostaria de dizer o muçulmano quando fala ele não fala eu acho isso eu acho aquilo porque nós acreditamos em Deus e nos profetas então o que nós falamos e a minha função aqui falar que foi revelado por Deus e exemplificado pelo profeta Hamad de Salvador de Jesus e todos os outros profetas então a nossa fala é em função desses princípios e daquilo que foi exemplificado pelo profeta e seus companheiros em relação a essa questão judicial a gente entende o seguinte concordamos com o pastor o ser humano tem que buscar consistência nós acreditamos que Deus deu um propósito para o ser humano que deu uma natureza para o ser humano então dentro do que é a natureza humana que é diferente da natureza do tigre da onça da girafa é uma natureza humana tem coisas que o ser humano pode fazer que são contra a sua natureza porque nós temos o livre-arbítrio nos foi dado o livre-arbítrio então o ser humano pode fazer coisas a favor da sua natureza e contra a sua natureza e esse livre-arbítrio é regulado pelo Deus de acordo com a revelação divina que dá uma legislação ética para o ser humano e de justiça quando o ser humano vai montar uma sociedade ele deve para que a vida humana seja plena buscar consistência entre aquilo que ele acredita que é Deus que deu a função desse propósito da vida e as regras da natureza e a legislação ética fornecida por Deus para que a sua realização seja máxima em função da sua própria natureza não é da natureza humana se comportar como um fero embora a gente tenha parte da natureza seja assim e se o ser humano se comporta como um fero tem que ser punido como é que injustiça agora a gente tem a natureza de fero nós temos a natureza de anjos também então a concepção da vida humana é quando ele desenvolve-se internamente que ele se torna superior aos anjos mas nós temos a capacidade de escolhendo o caminho errado ser pior que a pior das mesmas então para ser consistente com essa crença nas culturas islâmicas a legislação não está desvindiculada do Estado só que a rigor existe os teólogos e o governante na Turquia durante o Império Otomano é assim existiu o sultão e ele que decidia mas ele decidia com base na lei islâmica que é interpretada por um conceito de teólogos que é presidido por um cheio de islâmica no entanto de acordo com a religiozação islâmica também existe a liberdade de crença então os cristãos não tem as mesmas leis teológicas dos muçulmanos e as leis civis de herança de matrimônio são diferentes por isso que eles tinham o direito naquela época quando ação de ter os seus tribunais cristãos e seus juízes cristãos para serem julgados de acordo com a legislação cristã a mesma coisa dos judeus os seus tribunais judeus etc nas questões de vida e morte da segurança do Estado e do Estado que decide por isso que a gente colocou a nossa visão a nossa posição intermediária a gente busca a consistência que o pastor mencionou e buscamos a liberdade de crença que o monge mencionou dentro dos certos limites e aliás se fala muito em Estado laico vocês pesquisem na história da civilização islâmica nunca houve necessidade do movimento do movimento laico por quê? por isso que a gente acabou de falar também não existe conflito entre religião e ciência do islâmico foram os filósofos muçulmanos que traduziram os livros de Sócrates Espatano Aristóteles não teriam sido queimados pela inquisição a medicina se desenvolveu graças aos cientistas islâmicos até hoje procedimentos de parto por exemplo são feitos usando instrumentos criados por muçulmanos na idade média na Europa existia a idade das trevas no mundo islâmico a idade da luz estudar filosofia áudio astronomia ciência porque nunca houve conflito entre religião e ciência no ensinamento para nós a racionalidade é a base da espiritualidade e a ciência nos ajuda nisso como a gente cometeu na boa questão do aborto o assassinato é proibido então a partir do momento que surge uma nova vida útero da mulher e é interesse da mulher saber disso o aborto se torna assassinato então vamos consultar a ciência o que diz os cientistas e a gente acredita todas as mulheres o que diz a ciência agora quando surge uma nova vida é interesse dela de saber se dentro do seu ventre tem assassinato ou não agora o movimento lá que surgiu no ocidente porque em determinada época da igreja média a mística se sobrepunha a razão até que em algum momento Descartes diz vamos separar o corpo do espírito o corpo fica para a ciência e o espírito para a religião aí surgiu essa separação entre corpo e espírito e nós escambou depois o surgimento do estado laico que é uma artificialidade porque a nossa alma não está separada do nosso corpo e nas civilizações e nas civilizações lâmicas essa separação não ocorreu eu já roubei os 15 minutos da palestra seguinte o que vem está aqui olhando para mim me fuzilando a engenharia que veio a engenharia que os municípios aceitavam nós não teríamos muito mais coisas para debater eu também tinha várias questões uma hora sempre em um período curtinho eu sei que as pessoas ficaram com algumas dúvidas a Bárbara e o Rafael me perdoem mas eu definitivamente vou ter que encerrar de qualquer maneira eu acredito que foi embora curto muito proveitoso eu fiquei muito feliz ao ouvir diversos posicionamentos e principalmente uma coisa que sempre que acontece nesses movimentos em que a gente consegue se unir e sentar que é cada um ouvir e discordar e entender que discordar não necessariamente significa criar uma guerra ou uma briga por conta disso descobri coisas novas hoje eu gostei muito dessa história do Canadá e aqui em relação às leis islâmicas que eu desconhecia vou até estudar mais profundamente de verdade e eu agradeço imensamente a presença de vocês aqui para promover esse debate e a presença de todos que estiveram presentes aqui na mesa a presença Obrigada.